Música 16 de abril, hoje temos Santa Bernadette de Subiru, Vidente de Lourdes. Mas sobre ela basta lembrar, vou lhes falar de um santo especial, o santo de hoje. Nasceu em 1748 na França. Agora, eu pergunto a vocês, se vocês enxergassem assim, na noite de Caxias do Sul, os mendigos caminhando pela rua, depois indo para um bairro achando outros, olhassem para um daqueles e deduzissem, este vai ser canonizado um dia, a igreja toda vai venerá-lo como santo. O santo de hoje se chama San Bento Labre. Era muito dada a oração, então pensou em viver num mosteiro, rezando, contemplando, trabalhando. Mas era de um temperamento inquieto, não ficava parado. E os monges, só em silêncio, disseram para ele, tu és muito inquieto, vai achar outra coisa para você. Então, ele faz uma peregrinação a Roma, da França a Roma. E aos poucos ele vai descobrindo o que ele disse depois. Deus me pôs na estrada e na estrada eu fiquei. Ele passará toda a sua vida como andarilho. A gente diz peregrino, porque o peregrino é um andarilho cristão que tem um sentido do seu caminhar inspirado e sustentado na fé. Mas o santo de hoje é um mendigo. Ele viveu todos estes anos da caridade dos outros, pedindo esmolas, partilhando pouco do que ganhava com outros mendigos pobres como ele, interessado pelos mais pobres, pelos leprosos. E ele anunciava o evangelho. Na sua mochila ele tinha o Novo Testamento, o breviário, que é a oração dos religiosos e sacerdotes, o terço e o crucifixo. Esta era a sua mala. E uma veste, uma túnica. Bom, os santos, gente, são muito interessantes. Às vezes parecem doidos, mas não é que todos os doidos sejam santos. Morreu em 1883, aos 35 anos. Como ele morreu em Roma, um açougueiro o encontrou na rua, enfraquecido, enfraquecido, recolheu aquele mendigo, que morreu num açougue, depois de estar bem fraquinho. Pois bem, mistérios de Deus, força da santidade. Em Caxias do Sul chegou neste ano a Fraternidade e o Caminho. É muito interessante conhecer e apoiar. Eles herdaram ali em Caxias o trabalho com moradores de rua. No inverno, a igreja já há alguns anos ofereceu e organizou em seus salões a noite do povo de rua, dos mendigos. Então, estes membros dessa Fraternidade e o Caminho, olhem com quem eles trabalham. Acolhem mendigos, drogados, prostitutas, gente de rua, doentes. E é oferecido a essa gente um lugar para dormir, um banheiro, uma refeição. Ou seja, São Bento, labre, não é só uma coisa do passado. Parabéns a essa Fraternidade. Que Deus abençoe. Frutos do Espírito Santo. Amém. Santos e Parentes. Um oferecimento. Barbieri e Móveis. Automóveis e Chaves. Fone 3242-1040. Rua Henrique Lenze, 504 Nova Prata. Estofaria Selito. Fone 5499613-7937. Arbin, ar-condicionado e refrigeração. Fone 5499619-9001. Prata Brinquedos, variedade em brinquedos, presentes, livros e material escolar. Inger, energia e engenharia. Fone 5499710-3365. Sítio Luz da Esperança. Fone 54996735298.